Fala galera, eu sou o Alex Rafael, começando mais um vídeo pra vocês E essa é uma série de reaction de vídeos dos Estados Unidos Encontrei uma do Renato também Então bora deixar seu like, compartilhar, se inscrever, acionar o sininho que é muito importante Passar pra todos os seus amigos de Curitiba, Paraná ou região do estado que gostem de lenda Se você conhece lendas, você deixa nos comentários e me segue também no Instagram AlexSafaelCWB E bora gravar junto, que vai vir muita coisa legal Bora, bora Curte esse vídeo e vamos ver o que vai dar, tropa Olá Renato na área Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje é dia de visitar a prisão abandonada aqui dos Estados Unidos Mano, macabro, bota macabro É uma prisão que tá abandonada, não tem ninguém Os presos tudo saíram fora, as polícia saíram fora E só tá a prisão lá Você já consegue ver como que é o caminho aqui né A prisão está bem longe E mano, ela é muito grande Quem arrumou essa lenda aqui pra gente foi o John O nosso menino John Sério, ela é lá longe Por que tão longe assim mano? Mano, não tem caminho por lá É o único caminho é por aqui Que a gente conhece É o único jeito que a gente faz lá E essa prisão é macabra mesmo É macabra Zeque, fala pra cá Mano, lembrando A gente tá com dois gringos O Zeque O Zeque Todo, todo Os espíritos Eles não tinham medo do Supreme Ok O Andrew E o Andrew? Andrew Eu tô com medo Ele falou que tá com medo Ele não gosta de vir nesse lugar Oh meu Deus Então a gente tá com dois gringos Na verdade é uma equipe, tá ligado? Porque o John falou que o lugar é tão grande Que provavelmente a gente vai ter que separar a equipe, tá ligado? Então eu vou soltar um radinho na mão do John E um radinho na minha mão E a gente vai separar lá dentro E a gente tem uma hora pra fazer isso Uma hora pra mim conhecer a prisão E zarpar pra fora Porque em uma hora vai escurecer E mano, não pode escurecer lá dentro Porque prisão, pra quem não sabe É um dos lugares mais assombrados que existe na Terra, meu amigo Porque mano, é a prisão O John mesmo falou que tem uma áurea muito ruim Você se sente mal lá Você passa mal Eu passo mal lá dentro Eu falei aqui com você antes Pra gente dar uma rezada Pensar no bem Que a gente tá indo lá pro bem Não é pra atrair nada de mal Mas dá, você tá ligado que só tem coisa ruim, mano Eu sei, mano Já tô começando a ficar meio nonhado Só de chegar aqui Nonhado Tipo, nonhado Tipo, eu fico meio tonto Fora de si Eu, a última vez que eu fui lá Eu vi Não consegui Grava Eu vi, mudou Eu vi Eu fiquei quieto o tempo inteiro Tipo, fechadão assim Eu começo a arrepiar sozinho Mano, eu não sei se eu tenho um pouco daquela parada de médio que fala, né Pode ser, pode ser Eu não sei Nunca vi espírito Nunca vi nada disso Mas é aquela coisa, né Quem tem rã tem medo Então, eu tenho muito medo Mano, dá pra ver que na cara de todo mundo Todo mundo já fechou a cara Tá todo mundo rindo lá no carro E agora já tá todo mundo um pouco mais sério O John deu uma mudadinha no uniforme dos caçadores Porque o uniforme é padrão Essa jaqueta e a calça preta Só que hoje ele veio de white, branco, mas ficou massa Branco Ficou maneiro Branco é a cor do bem E o preto é o que? É a cor do mal Não é não, não é não Não, mas tipo, branco é do bem Ok Entendeu? A prisão é do branco Nossa, a prisão é branca Mas gente, tipo, juro você Eu tô com muito medo E uma coisa, sabe o que eles acharam aí? Hã? Eles acharam 30 copos Trinta Trinta copos debaixo do chão que estavam enterrados aí O quê? É, tá no cu, Luiz Pera aí, você não falou isso pra mim Interrompido Trinta copos, tá vendo essa plantação toda aqui? Texas, tudo mais Tinha muito escravo Escravidão nos Estados Unidos Era muito famosa no sul dos Estados Unidos A gente tá no sul O Texas era muito forte de ter escravidão e tudo mais Acharam trinta copos aqui Entrei nessas paradas todas E debaixo da prisão também tinha uns cinco, seis Juro, juro, tô falando mentira não Só olhar online É, mano A plantação que o John tô falando é isso daí Então tá um pouquinho longe A gente vai continuar a caminhada aqui Assim que a gente chegar na prisão abandonada Eu volto com a câmera Galera, a gente já tá uns 200 metros da prisão É logo aqui na frente já, ó É aqui pertinho E, mano, eu já senti um impacto no peito, tá ligado? Uma pressão Uma hora é muito ruim Mano, eu tô, tipo, meio que já passando mal, tá ligado? O John também já tá passando mal Tô tonto, tô tonto, tô tonto, brother Tô tonto É sério isso, é muito sério Eu, antes da câmera dele ligar, eu cheguei e falei Renato, você tá sentindo isso? É, eu falei, não Ele literalmente chegou e falou Caraca, mano, a hora aqui realmente é muito ruim Renato, essa prisão aí não tinha nada de bom, brother Nada de bom, nada Sim, sim Só coisa ruim Tô documentando tudo que eu tô sentindo, mano Sem mancada Eu nunca senti um lugar tão pesado igual esse Mano, agora ainda já tá uns 100 metros, 200 metros Já, já A gente chega Gente, chegamos na prisão abandonada Logo aqui na frente, ó Tem, tipo, um galpão abandonado já Não sei pra que servia Mas tá uns 60 metros da prisão É isso, 60 metros Mano, a energia aqui é muito forte E eu tô louco pra entrar lá dentro Só que, mano, a gente tem menos de meia hora pra sair daqui Porque já vai escurecer Se escurecer, nós temos que ir embora Olha aí, tão demolindo a prisão Olha lá Tão demolindo Ah, tem gente aí? Mano, só falta de segurança aí Vamos ver Olha a torre onde ficavam os guardas, tá ligado? Pra ninguém fugir Vou tentar abrir, vamos ver Ah, tá fechado, mano Tá fechado Mas, ó, mano, é muito antigo Olha a pintura, ó, saindo E é lá em cima que os guardas ficavam, mano Que louco Galera, chegamos Olha isso aí Olha o tamanho dessa prisão O John tava falando aqui que já destruíram boa parte das paradas, tá ligado? Mano, tem um monte de coisa aqui na minha frente quebrada Um monte aqui limparam Então a gente chegou a tempo Da prisão ainda tá inteiro Porque eu acho que eles vão demolir a prisão também Então a gente, eu acho que vai ser os últimos a entrar Espero que seja o último a entrar e o último a sair, né? Lembrando, galera, que ele não voltou mais nessa lenda aí, né? Que eu procurei vir, né? Se vocês tiverem outros vídeos dessa lenda Vocês me marquem, me avisem Que eu vou procurar Vou fazer react também Que eu acho muito top E bora entrar nessa lenda aí Que vai dar coisa boa Bora, bora Deixa seu like e compartilha Que é muito importante Aciona o sininho Porque vai que, né? A gente não sabe o que tem lá dentro A gente não sabe se tem alguém aqui no terreno A gente não sabe de nada Aparentemente tá até o King Dead Parece que ninguém vem aqui há muito tempo Mano, muito sinistra Muito sinistra mesmo Mano, olha essa torre Essa tá aberta Tá, vamos lá, senhor Vamos Vamos? Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí que eu vou pra torre daquele jeito, mano Cheguei Mano, que bagulho sinistro Olha o John subindo aqui Nossa, tem tanto barimbonto, bro Tem Olha lá em cima, John Olha o tanto de abelha ali Galera, olha o tanto de abelha que tem ali Olha aqui, ó Aqui é onde o policial Ficava Eu vou tentar levantar aqui E aqui é a visão dele, tá ligado? Mano, tô com muito medo dessas abelhas aí, mano Muito Então, mano Tá aí a torre Eu saí correndo de lá, mano Que é louco, mano Tinha muita abelha lá Agora vamos entrar na prisão Mano, que louco Que louco Estou pronto Vamos entrar Central, Unite Olha isso Olha isso O mar tá tomando conta Vamos, vamos entrar Meu Deus Meu Deus Era uma prisão mesmo Nossa Olha aqui, galera Sela já, velho Meu Deus Caraca Muito louco Mano, tô entrando Meu Deus Aqui eu já não tô enxergando mais nada Mano Mano Aqui aparentemente a nossa linha é fechada Tá fechada, mano Tá fechada, John Imagina se eles entram Tá fechada Tá fechada Tá tudo trancado, mano Tudo Tudo, tudo trancado A gente precisa achar algum lugar Pra gente colocar o colete Colocar os equipamentos Cadar as lanternas Mas a gente não tá achando a entrada do negócio A gente vai dar a volta aqui na prisão Pra ver se a gente acha alguma entradinha Alguma paradinha, tá ligado Mano, olha como que era feio lá em cima Bota feio nisso Cara, que sinistro Que macabro, velho Que macabro Ó a sirene Acho que ali era a sirene do negócio Cara do céu Muito animal isso aqui Uma das melhores lendas que eu já visitei, mano Acho que é a melhor A melhor de todas Muito louca, mano Muito louca mesmo Mano, a prisão abandonada nos Estados Unidos, mano Texas Vocês não tem nação Que louco Olha aí, moleque Caraca, o que que era isso aqui, Zeque? Acho que isso aqui era a cozinha, mano Que sinistro, mano Cê é louco Vou catar os equipamentos? Bora, bora Bom, eu separei alguns equipamentos aqui pra mim e pro John Essenciais Primeiro, pilha Olha o tanto de poeira Esse aqui acho que é o... Meu colete Não, esse é esse Esse aqui é o meu Bora colocar os coletes primeiro Ih, rapaz O meu não tá subindo, não Deu ruim Aqui é muito quente, muito quente mesmo E eu tô com medo de vim desligo aqui por trás Eu também Eu quero... Que arquechei Eu comprei uma luva lá, John Tipo... Comprei uma da Supreme Mas eu não vou vir com ela pra cá Eu vou com essa daqui também Olha, me dá uma dessa aí, Renato Cê vai com uma, eu vou com uma, cara Não, não faz sentido Não faz sentido Vai sem uma luva, rapaz Você é a deção da Supreme? Ah, da Supreme, não vou trazer pra cá Tá, eu vou com luva porque eu... Eu vou ser mais... Se você tem alguma coisa, eu acho que eu vou sair pulando tudo Tudo que é muro Acho que o John... Ah, o John não... O John sabe falar inglês, né? Se vinha alguém aí... Eu tô com medo, mano Você vê que eu tô quieto aqui Sim Olhando pro lado E agora? Eu só quero... Só mais o meu radinho Você coloca a filha nos radinhos Nos dois Galera, dois radinhos pra gente se comunicar Lanternas Uma pra você Duas pra mim Duas pra você Pegou com... Pegou com... Ah, cê é da polícia, mano Tira, trava, trava pro canal 2 Renato, desliguei, mano Caraca, mano Aí, canal 2 Que isso, bro Que isso, canal 2 Que que isso, mano E se falaram meus dois sobre isso? Falou, hello Sabe que isso pode dar ruim, né, Renato? Ritiputando essas paradas, né? Sério? Pode Porque, tipo, é confidencial, tá ligado? Eles podem achar que a gente tá querendo discutir alguma coisa aqui Não, então provavelmente não vai dar por isso Então vai eu e o Zeque Porque o Zeque fala um pouco de espanhol Vai você e o Andrew Galera, só pra explicar Por que a gente vai se separar A prisão é tão grande E como cada um tá gravando o vídeo Cada um vai explorar uma parte Eu vou pra um lado O John vai pro outro Então, John Boa sorte Ó, qualquer coisa John, não escuta Não escuta, meu queridão Ok A gente vai se colocando Lembrando A gente vai ter que ir embora Antes de escurecer Escurecer tem que vazar Fechou Lembrando Parece que tem pessoas aqui também, mano Não sei se é pessoas Alguma parada assim A gente tá ouvindo uns barulhos estranhos O nosso rádio tá com as interferências Do aeroporto Infelizmente aconteceu Que a gente previa Mas a gente não está querendo Escutar o aeroporto, tá galera Nenhum momento Entrar ali Não, não, não É, mas você tá pegando as vezes A gente mudou aqui Tá eu e ele falando Na nossa linha A gente pegou uma frequência nossa Mas pode acontecer Então, John Boa sorte Boa sorte É nóis Que coisa, ó Qual coisa mais no rádio Partiu Como agora tá eu e o Zeque solo Eu deixei o Luan Entrar por trás, tá ligado E a gente veio entrar aqui na frente Uma outra entrada Que também é bastante sinistra Como vocês podem ver Tudo abandonado Vamos ver O que aguarda aí dentro Você pode ver, mano Ah, aqui é o meio, mano É o meio de tudo, velho Que sinistro, mano Onde ficavam os presos, galera Caraca, velho Olha Aqui dentro, mano Ficava o policial, tá ligado Ó O policial ficava aqui dentro Só controlando as celas, ó Ó os botãozinhos aqui De controlar a cela Ó Aqui tem outra parada Olha aqui Que louco, velho Que louco Eu vou ver se As coisas estão abertas Aparentemente É tudo fechado Eu vou tentar entrar Em algum lugar que os presos Tem que ficar, tá ligado Só te perguntar se o Luan tá bem Ô Luan, você tá bem? Bem com medo Isso sim, bem? Você tá com medo? Vou no telhado agora, Renato Vou no telhado, pronto Tá O Luan acabou de falar Que ele vai no telhado Então ele tá bem Eu tô aqui onde os presos Ficam presos É óbvio Na prisão Mas é onde o policial Fica no meio, tá ligado? Eu tava aí Eu tava aí Quer que eu vou aí? Eu tô subindo Não, não Não, não, não De boa Eu vou Eu vou ver outras partes Aqui da prisão Bom Parece que tá tudo Normal Vamos ver a prisão Por dentro Pode ver que ainda tem Umas partes Elétricas aqui, tá ligado? Tá tudo sem energia Mas é bastante finista Mano Muito louco Aqui, gente, ó Tiros, ó Tá vendo? Tiros, ó Tudo é tiro, ó Calma, picho Caraca, yeah Aconteceu uma parada ali dentro Muito séria, hein, mano Uma parada muito ruim Aconteceu ali dentro Vamos ver o que tem aqui Tem duas escadas Vou pegar essa da direita Pra ver qual que é Mano O que é isso aqui, mano? Aparentemente a gente ouviu os barulhos Mas eu acho que não é nada, tá ligado? Eu só não entendi essa salinha aqui, tá ligado? Não entendi essa salinha mesmo Provavelmente Sei lá Podia ser, tipo Não sei se é solitária Vou subir agora na parte de cima Pra ver como é que é Uau São vários pavilhão, mano Lá embaixo é a mesma parada aqui também, mano Onde o policial ficava Mano Aqui, ó Aqui dá pra gente entrar Aqui dá pra ver onde os presos ficavam, tá ligado? Mano, imagina ser preso aqui, mano Que foda, velho Eu não sei se aqui ficavam vários presos Se era uma cozinha Eu acho que aqui é onde ficavam vários presos, tá ligado? Aqui tem um banheiro Realmente, isso aqui tá abandonado há muito tempo Muito tempo Tem uma porta de fogo Senta você Senta tu Maru estranho, né? Cê é louco, Zeque Cê é louco Aqui tem uma outra parada Que eu não sei o que que é, tá ligado? Acho que aqui também, ó Era um cantinho de preso Porque tá vendo? Cantinho bem pequenininho Eu achei que era solitária, mano Renato, tem alguém na nossa frequência, mano? Não vi, mano Não ouvi, não ouvi Tô escutando uma mulher na nossa frequência Galera, o John acabou de falar Que eu tô escutando uma mulher na nossa frequência Cuidado, mano Cuidado Eu vou subir lá em cima Vou tentar chegar ao teto Renato, cuidado Tem uma mulher na nossa frequência Tô na torre Que eu fico mais alto Ela falou barulho de torre, mano Tá, tá, tá Tô chegando aí Galera, o John tá lá na torre Eu vou tentar subir lá em cima Pra ver o que que tá acontecendo Ele tá reclamando Que tem alguém na nossa frequência falando, tá ligado? Não sei Ó, galera, que louco, mano Olha isso Que medonho Que medo, cara Não sei pra que servir isso aqui também Não entendo nada, velho Nada, 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 nada Ó Olha o que que é isso aqui Olha aqui as celas, mano Olha isso aqui Vou até fechar aqui, ó Pra mim ter o gostinho de como é, tá ligado? Olha as celas com o que é Eu vou tentar ir uma aqui Uau Cara É muito pequeno É muito pequeno Sério E quantas pessoas não ficavam aqui, sei lá, mano? Aqui que eu encaixei das camas, tá ligado? Muitos mistos Muitos mistos mesmo Deixa eu abrir isso aqui Mano, tem uma cama aqui ainda Meu Deus Tem uma cama aqui ainda Olha, velho Caraca Que louco Ó, galera Aqui também tem uma outra celas Nesse tipo pavilhão enorme aqui Mano, umas celas miúdas, tá ligado? Imagina você ficar preso aqui, tá ligado? Mano, muito sinistro Isso é louco Galera Olha isso aqui, mano Eu não sei que celinhas são essas, tá ligado? Mas aparentemente Podia ser cela também, não sei Acho que podia ser ala médica também Não sei, não sei Cara, que sinistro, mano Banheiro Tudo, mano Tudo Que sinistrão Caraca É Eu tô subindo lá pra encontrar o John, mano Mas é alto isso aqui Isso aqui é grande Isso aqui, uma parada que chamou bastante atenção aqui É uma escola dentro da prisão, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês Tá quebrado os vidros Tá perigoso Mas, mano Falei isso Tinha quase, tá ligado? O professor escrevia Que com certeza Era onde ela sentava pra prender E tudo, mano Não sei lá Não tinha como o cara realmente fugir daqui Não tinha como Então, bem legal, né, mano? Tipo, tinha uma escola aqui dentro Legal Não sabia dessa Essa eu não sabia mesmo Agora, vamos subir lá em cima Vamos ver se a gente encontra o John John, você tá aí em cima ainda? Mano, tem que andar rápido Porque tá já escurecendo Tá praticamente de noite, John Então a gente tem que ir logo Porque, mano Mais uns 10 minutos Já tá tudo escuro Aí, ferrou Johnzinho Pô, Renato Você me assusta Para com isso, tio Nossa Você viu Johnzinho Johnzinho Eu dei uma mãozinha aqui primeiro Mano Mano Mano, tô até can... Ó, tô suando Suando Não, pera Eu tô subindo isso aqui Já faz uns 10 minutos E é muito grande aqui, mano É muito grande Eu me perdi Você se perdeu também? Onde você tava? Que você ficou com o teto Lá em cima Eu tava lá em cima, velho Ó, galera Eu falei que era questão de minutos Pra escurecer Aliás, já escureceu Tá bem de tardezinha A gente já escutou uns voos estranhos Então, bora? Bora, mano O tio tá suando Tá com medo, mano? Tchua Tava na torre Pingando, pingando Vamos, vamos descer Vai, Zeca Vambora, vejo Toma, mano Arroz, arroz Ok Vambora Então, gente Pra dar uma finalizada Eu queria falar aqui O que a gente achou do lugar Mano, uma prisão Muito maneira Muito grande Muito medo Muito assustadora, mano Isso aqui é imenso É muito grande Yo, 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 yo Vamos lá Yo, 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 yo Vamos lá Roar Boa Boa John Corre pra cá, John Jack, corre Vamos lá Ele sempre foi a Deus O que o que é que você viu? O que você viu? Não, é sério que eu vi Gosa John, você tá no escuta? John, tá na escuta? John! Você que eu vou pra que canto? Acho que eu vim pra esquerda, mano. Vá, John. John, John, eu te escutei. Deu interferência. A gente tá aqui dentro do quadro. Tá ligado. Tá dando interferência. A gente tá aqui dentro do quadro. A gente tá aqui dentro do quadro. John, tá dando interferência, John. John? John? Galera, eu não entendi muito o que aconteceu, tá ligado? Eu sei que eu ouvi um barulho muito grande atrás de mim, tá ligado? Aconteceu, Zeck? Hã? Fala alto, pode falar, Zeck. Aconteceu? Não sei, claro, agora. O Zeck tá passando mal, mano. O Zeck vai te até a blusa, mano. Ele não consegue nem se comunicar comigo. Vimos, viste aí? Hã? Gloss. Gloss? Como, como, como. Fantasma? Sim, sim. Sim, sim. Uma pessoa. Mas que tipo, mas como, qual fantasma? Sim, um. Uno? Sim. Mas como era? Como, como, um segundo, esse foi. Mas como era fantasma, mano? Como, como era? Como, como, como. Eu não entendi nada que o Zeck falou. Eu sei que todo mundo correu e corri, tá ligado? O Joe não tá me respondendo no rádio. O Zeck, mano. O Zeck falou que viu um fantasma. Eu ouvi um barulhão atrás, mano. Eu ouvi alguma coisa, sei lá, não tô crendo. E, mano, já tá tudo escuro, tá ligado? Eu acho que a gente tá... Escuro, tá ligado? Eu acho que a gente tá perdido, mano. Joe! Joe! Zeck, cadê o Joe? Onde está, mano? Nem o Jackson. Eu vou parar um pouco pra respirar. Foi assim, eu vou entender, eu vou explicar pra vocês. A gente tava gravando um vídeo aqui na prisão. E, mano, tô suando, tô suando de desespero, tá ligado? Porque eu não tô entendendo nada. A gente tava gravando o final do vídeo. Do nada, os dois cameramen viram alguma parada. Eu ouvi uma parada atrás de mim. Quando eu olhei, tipo, mano, eu acho que eu vi um homem. Só isso, eu acho que eu vi um cara. E aí, todo mundo começou a correr. O Joe correu, eu tô tentando falar horas. Quando eu tô aqui no rádio, eu não consigo. Joe, tá na escuta? Ó, ele tenta se comunicar, mas ele não consegue, tá ligado? Joe, não dá pra ouvir nada, mano, do que você tá falando. O que aconteceu? Os rádios tudo falhou, mano. Joe, se você tiver me ouvindo, eu não tô te escutando, tá bom? Eu não tô te escutando. Tô ouvindo uns barulhos estranhos na prisão. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu não tô te escutando, não tô te escutando. Mano, sei lá, vamos nos encontrar. Mano, eu tô aqui onde fica o policial no meio. É onde eu tô. Ó, nem responder responde, mano. Ó lá, só isso. A questão é que eu não sei onde ia sair. Já está tudo escuro. Eu tô vendo umas paradas estranhas lá, mano. O que que é aquilo, velho? Ok, Jack? Jack. Me conhece, mano. Nossa, mano, o ventilador tá funcionando, mano. Não tem nem energia elétrica. Olha lá, galera. Credo, mano. Mano, eu vou tentar gravar tudo. Eu não tô com muita bateria. Estamos sem água. Agora é sério. Eu tô tentando ligar também pra emergência, alguma coisa. Mas a bateria do meu celular, ó. Acabou. A do Jack também. Mano, tem uns barulhos muito estranhos aqui nessa prisão. Agora a gente vai tentar caçar o John. Achar o John de algum jeito. John! A prisão é muito grande. Eu falei isso que eu tava o dia inteiro aqui. Eu e o John conseguimos se perder de dia. Agora de noite, né? Tá no centro dela. Esse que é o pior de tudo, mano. John! Pega minha bolsa aí, Jack. Vamos descer? Tá, mas... Galera, eu vou descer aqui a escada pra gente procurar o John e ir embora o mais rápido possível. Ok, Jack. Go. John! Deu, você tá aí? Zeque, a gente ainda tá perdido, hein, Zeque. Estamos perdidos. Meu Deus. Zeque, vamos subir de novo? Acho que o John não desceu, não. Mano, o Zeque não tá entendendo nada que eu tô falando. Esse é o pior de tudo. Joe! Você tá aí em cima? Fala que a prisão é grande, né? A gente nem conseguiu subir e descer, galera. O Zeque é renovado, assim, nada de coisa. O Zeque, o que que é isso? Que lugar é esse, mano? Nunca vim aqui. Será que esse aqui não era solitário? Sei lá. Tá ouvindo? Mano, que lugar é sininho. Gente, eu tô aqui no topo, pelo que eu tô vendo, mas nada do John ainda. Eu acho que essa aqui é a torre, ó. John? Não, ainda não tá aqui, não. Vou descer. Mano, tamo perdido. Zeque, onde é a saída? Vamos, vamos. Saída, exite, exite. Você não é você, não é você, vamos. O Zeque não me entende, mano. Zeque, Zeque, Zeque. Vamos, vamos. Exite. Vamos, vamos. Você sabe? O Zeque não usou leão de noitão, mano. Ó o rádio. John, você tá me ouvindo? Mano, olha isso daqui de noite. Tá aqui, ó o rádio do John. Nossa, tudo arriscado. É o rádio do John. Ô, Zeque, o John perdeu o rádio dele. Onde é o John? Yeah. Bom, gente, eu fiz uma pausa aqui. Infelizmente, eu acho que o John na correria ele perdeu o rádio dele também. Bom, vocês podem ver o meu tá aqui. O do John, mano, ele tá todo arriscado por baixo. Acho que ele tava correndo. O rádio dele foi longe. Agora a gente tá sem comunicação nenhuma. Mano, tipo, nem tô muito preocupado comigo, tá ligado? O lugar é assustador. Eu sei que as coisas só tem pra piorar. Quanto mais de notificar, mais pior fica. Eu tô preocupado com o John e o Henry que tava com ele. Mano, tipo, eu não consigo achar a saída. Todos os lugares que eu ponho a janela tem algumas elas que vai pra saída, mas tá tudo fechado. Mano, tá tudo fechado aqui. Não dá pra entender nada, tá ligado? Tá tudo fechado. Eu e o Zach não conseguem se comunicar direito, tá ligado? Eu não entendo muito o que o Zach fala e o Zach não entende muito o que eu falo também. E tipo, mano, tá assustador aqui, mano. Tá eu e o Zach só sozinho nessa prisão e ela é muito grande. Dá pra eu ver uns sussurros às vezes, tá ligado? Uns vultos. Às vezes eu penso até que é o John que tá brincando comigo, mas o John não tem esse tipo de brincadeira, tá ligado? O John não ia brincar com isso. O Zach não entende nada. O Zach tá mais assustado que eu, tá ligado? Vamos procurar o John. Onde está o John? Yeah, yeah. Onde eles correram? Pra onde? Não viu? Não, não, não viam não. Estavam muito, 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 muito. O que que vocês viram? Vi uma pessoa que correu, nada mais. Não sei. A sorte é que o Zach fala um pouco de espanhol, então a gente consegue se comunicar um pouco, tá ligado? Edit, exit, tipo, saída. Se dá uma saída? Yeah. Sim, sim. O Zach não... O Zach não... Não, mas ali... Não, ele tá no alto. Vamos procurar o John, o John. É melhor que o Ben em cima. Não dá pra entender nada, Zach. Não dá pra entender nada que você tá falando, mano. Vamos, sim, não entendi. Vamos. O Zach tá falando que ali tem uma porta, tá ligado? Dá pra gente tentar. E atrás de mim tá as prisão, tá ligado? Não dá pra ver nada, mano. Então, tecnicamente, a gente tá perdido completamente. A gente tá procurando essa saída faz tempo. Nada, nada, nada. Eu vou procurar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Até a gente achar o John, mano. Só que, mano, é o que eu falei. Parece que trancaram as entradas. É isso. Trancaram. Só pode. Porque, mano, eu não consigo acessar a saída de jeito nenhum. Então, vamos procurar mais. Uma hora a gente acha. John! Mano, eu tô cada vez ficando mais preocupado com o John. O John, ele tem mais medo que eu. Eu não tenho tanto medo, assim. Só que, tipo assim, eu tô meio um pensamento estranho. Eu tô nele todos os cantos. Quando a gente não sabe se ele desmaiou, eu tenho certeza que, embora ele não foi, se ele teria... Ele estaria gritando lá de fora pra mim. Eu consigo ter acesso à janela lá de fora. Mas, mano, eu amo muito. John! John! E aí, olha, você tá olhando esse vídeo, mano? Tipo, cada cena aí, a gente tá gravando um pouco em pouco pra não acabar a bateria. Mas, já, tipo, cada cena, dá de 20 minutos. Aí, aqui, ó, a saída. Essa aqui é a saída de fora, ó. Então, pois vem sim. Só que, ó, a saída tá cheio de tiro, ó. John! 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 Tô te escutando! John! Mano, isso aqui é brindado. John! Mano, não foi nem tal. John! Essa aqui é a saída, tá ligado? Lembra que eu tava do lado de fora no primeiro vídeo? Isso aqui tudo é tiro, mano. Tudo tiro. Se o tiro não var, imagina eu... Yo! Tô perdido, gente. A gente literalmente vai tá perdido, é isso? Literalmente vai tá tudo perdido. Proceda, meu irmão. Esse foi de dentro, foi de fã. Cara, eu já tô escutado. Eu vi, eu acho que eu ouvi... Era o John, não era o... Zach? Não, é o John. É o John. Mano. John! John, tá me ouvindo? Tipo, não tô tão preocupado, porque eu tenho certeza... Porque eu acabei de escutar ele, tá ligado? Nossa, tinha visto uma parada ali, é um vulto, mano. Acabei de ver um vulto nele. Mas, gente, estamos perdidos na prisão, é isso? Eu não tô... Tô, tipo, procurando essa entrada faz, tipo... Mano, muito tempo, muito tempo. Eu tô em pouco em pouco. Já tá de noitão, tá muita noite, muita noite mesmo. E nada, tipo, eu e o John não conseguimos se encontrar nunca, mano. Essa prisão aqui, gente, ela é muito grande. Ela é gigantesca. Eu acho que eu posso estar numa ponta, o John em outra, tá ligado? E só tem uma entrada e uma saída que eu saiba, tá ligado? Que eu não conheço essa prisão. Se eu conhecesse, seria melhor. Eu sei que eu tô vendo muito vulto, muitos sussus, eu ouvi bem pouco o John. Os rádios, o rádio dele tá comigo, o meu rádio tá comigo. O duro é, se a gente tem que passar uma noite aqui, tá ligado? Imagina se a gente tem que passar uma noite aqui. É o que eu não quero. Mas, mano, é certeza, é fato. A gente tá perdido. Eu vou fazer o seguinte, pra economizar a bateria, eu vou cortar esse vídeo aqui. Eu não sei se a gente vai ter que pousar aqui. E não sei mesmo, porque a gente tá ficando sem bateria de lanterna, sem bateria de câmera, sem bateria pra nada, tá ligado? Mano, dá muito medo, tô tudo arrepiado já. Segue. Ei! Tem alguém aí? Aham. O Zeke tá marrendo de medo. Eu juro que eu vi alguém ali, mano. Mano, não sei. Eu quero ir. Isso aí tem que passar uma noite aqui, Zeke. Você passa? Na noite? É. Não, não quero. Pousar, pousar. Não quero. Não temos água, não temos comida. Não, não temos água, não temos comida. Isso aí tem o que o Zeke falou. E agora, Zeke? Não vai morrer não, Zeke. Relaxa, mano. Não vai morrer. Não vai, Zeke. Vamos morrer. Não vai morrer. O Zeke tá achando que vai morrer. Por que, Zeke? A gente não vai morrer, Zeke? Mano, o Zeke tá inquieto, viado. Não tem comida, só temos peças. Esse? Não, você não tem uma água aí na bolsa? Nada? E esse vai morrer. Você tem water, que é água, na bag, na bolsa? Não, não temos nada. Nada, nada? Você não trouxe nada, Zeke? Não, não temos nada. E o John? John trouxe algo? Temos câmeras. Então. Que vai morrer. Não vai morrer não, Zeke. Relaxa. Mano, o Zeke tá... As câmeras vão morrer. O Zeke tá... Mano, tá com medo, Zeke? Sim, muito. Se o gringo... O Zeke tá com medo. O Zeke sempre vem aqui, imagine eu. Isso aqui é aquele salário que parece que ele nunca viveu de noite aqui. Eu tô cuidando tudo que é canto, tá ligado? Tá estranho, tá vendo? Tem vento aqui dentro e não tem nenhuma janela, tipo, abertona. Tá estranho, mano. Provavelmente a gente vai ter que passar a noite aqui. Provavelmente. Já tô avisando o Zeke. Zeke, a gente vai ter que passar a noite aqui. Se eu não encontrar o John, eu não vou embora daqui. E outra, a gente nem achou o caminho. Qualquer coisa, a gente descanse um pouco aqui. Não é todo descansado. Descanse um pouco. Descanse. Depois, descansado, tentaremos achar essa saída. Sim, 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 vamos. Então, acho que o melhor de tudo é a gente achar algum lugar pra ficar, galera. A gente vai achar qualquer lugar pra ficar, tipo, uma cela. Algum lugar que tenha cama, tipo, alguma coisa. Nem que alguém durma um pouquinho. É o jeito, não tem como. Camas? Camas? Pra dormir? Conheces? Sabe? É louco, não quero. Não, vamos, temos que dormir um pouquinho. A gente vai descansar um pouquinho, tá ligado? Nem que nós tenta dormir. Eu acho que eu não vou conseguir dormir. Vamos tentar, pelo menos. E assim que a gente descansar um pouco, a gente procura a saída com um pouco mais de calma, tá ligado? Porque a gente, mano, a gente tá tudo, vai ter gastando todas essas energias. E tá foda, né, moro, mano? Então, gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu vou tentar fazer a parte 3 do vídeo, a gente tentando dormir aqui. Eu vou, mano, vou tentar documentar tudo, tá ligado? Vou tentar gravar tudo. E a gente vai procurar o John. O John deve estar do outro lado, eu tenho certeza. Como eu conheço o John, ou ele foi pra outra ala, ou ele vai subir aí cima. Então, eu vou tentar ficar um desses pontos esperando ele. E assim que a gente encontrar ele, a gente tenta achar a saída junto, demorou? Então, sim, mano. Até o próximo e... Fala, galera, Renato Nária. Beleza? Não, nada beleza, mano. Seguinte, a gente tá no terceiro vídeo da prisão abandonada. Eu creio, eu que eu tô mais perdido que tudo, mano. Pra quem não tá aqui, deu nada. Seguinte, a gente veio numa prisão abandonada aqui nos Estados Unidos, de dia. A intenção era todo mundo visitar. Eu, o Zé, que no caso, que é gringo. O John e mais um amigo dele, que é gringo. A gente tava visitando, a gente se separou. E aí, mano, quando a gente foi finalizar o vídeo, os cameramen se assustaram. Eu sei que eu vi uma parada atrás, tá ligado? Atrás de mim, eu olhei. Eu vi um vulto, tipo, uma pessoa. E todo mundo se ocorrendo. Eu e o Zé, que foi pra um lado. E o John, amigo dele, foi pra outro. Só pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Eu me deparei que a gente tá perdido. Eu não tô achando a saída de jeito nenhum, porque essa prisão aqui é enorme, mano. Eu não sei onde tá a saída. Tô procurando o John já faz umas duas horas. Eu não tô encontrando. A gente tá sem água, sem comida. Eu tô exausto. O Zé que tá exausto. Eu aposto que o John tá exausto. A única parada que eu tenho do John, a única pista, é o rádio dele que eu encontrei no chão. Aí eu tô tentando seguir os passos dele. Mas, mano, chegou um ponto que a gente tá muito cansado, muito exausto. Pedir pro Zé que pra gente dar uma parada. Vamos dar uma descansada. Porém, eu vim aqui, mano. Esse é o lugar que aconteceu tudo. Onde a gente correu. Pra ver o que aconteceu, por exemplo. Porque, mano, eu não entendi nada. Até então, é apenas umas salas. Só que aqui tem um clima muito estranho. Muito estranho mesmo. Só que, mano, não tem nada aqui, tá ligado? Não tem nada. Não tem nada. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu já tô procurando o John há horas, igual eu falei. Não tô encontrando. Eu vou procurar um lugar pra gente ficar que seja suave. Esse lugar aqui dá muito medo, mano. Eu vou tentar achar um lugar que dá pra descansar. Pra gente ganhar um fôlego. Vou tentar dar, tipo... Não, nem que for uma descansada mínima. E depois a gente tenta procurar o John de novo e achar a saída. Porque, mano, eu tô gritando John há horas. John! E não... Fuck. John! Oh, meu Deus. Gente, eu sei que essa prisão tá cheia de barulho. Pode ser vento, pode ser tudo. Eu só sei que eu tô exausto. E a gente vai ter que procurar um lugar pra ficar, porque aqui não dá, né? Obrigado? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Close that, close that, close that. Você ouviu? Isso, isso. Você ouviu? Sim, você ouviu? Não esquece. O que é que está acontecendo? Olá? Olá? Eu não sei que a porta está bem me fechando. Pode ser vindo. Eu, eu, eu. Jô! Podemos sair, por favor? Vamos, vamos, vamos. Vamos sair. Exit. 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 Por favor, por favor. Necessitamos sair. Você sabe onde a saída? Você não sabe onde a saída? Vamos, vamos. 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 Exit. 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 Vamos dormir um pouquinho. Não, não, não dormir. Descansar um pouco. Dá para ficar aqui, Zeque. Essa cama aqui. Tierra da porta. Quer fechar a porta? Sim, sim. Fecha, fecha. Mano, vou fechar a porta com o executador. Gente, eu queria ver se a cama aqui, ó. Não sei se está suja, tá ligado? Eu acho que era uma cama de preso. É melhor sentar no chão, tá ligado? Dá para ganhar um tempo aqui de uma descansada. Eu vou tirar todos os equipamentos que eu estou soando. Eu estou exausto. Estou muito exausto. Eu vou tentar tirar tudo, tá ligado? Olha, eu só vou dar um timing. Porque pelo menos eu estou cansado, tá ligado? Vou tentar me comunicar melhor com o Zeque. Não, não fica no corredor não. Vem para cá, vem para cá. Sim, fecha a porta. Close a porta. Olha, Zeque, sente. Tem medo de sentar aqui, Zeque? Tem medo. Você não vai conseguir descansar, Zeque. Tem medo. O Zeque tem medo de sentar na cama, mano. Eu não estou com medo, mano. O Zeque está com medo de ficar sentado na cama. Eu não estou com medo, mano. Eu prefiro ficar aqui. Aqui dentro, na cela, sem lancada. Do que lá fora. Lá fora estava uns barulhos muito estranhos, uns vultos. Eu estou muito cansado. Sério, estou suando demais, mano. Sério, estou muito suando. Suando muito. Eu vou dar um timing. Vou dar uma descansada. Assim que eu procurar um pouco o fôlego, a gente volta a procurar o John. Eu sei que é sério, mano. Não achei a saída, não achei nada. E, mano, a cela é muito, muito, muito estranha, tá ligado? Eu fico imaginando uma pessoa ter que viver aqui anos. Nossa, é muito foda. Tipo, não queiram isso para vocês. Essa aqui é a minha visão, tá ligado? Tipo, eu consigo esticar meu pé de boa. Só que tem que ver quantas pessoas ficavam aqui. A gente está descansando um pouquinho, ó. E essa é a minha visão. O Zeque, mano. O Zeque está assustado, olhando para tudo que é lado. Eu sei que aqui não está seguro, pelo menos. Aqui não está seguro. O único jeito é a gente pôr um pouco essa energia. Não trouxe água, não trouxe nada, tá ligado? Mano, já é, tipo, com certeza uma hora da manhã. Certeza. Porque passou muito tempo que eu estou procurando ele. Eu estou tentando filmar o máximo de coisa possível. Mas raramente dá para pegar câmera. Raramente, tipo. Porque está muita correria, mano. Está muito mesmo. Mano, tipo, se eu desligar tudo, ó. Vou desligar as lanternas. Você não enxerga nada, tá ligado? Só o Zeque está ali com a coisa. Mas não dá para enxergar nada, ó. Você tem que botar a lanterna para enxergar. Tipo, mano, está muito escuro. E aí, o tempo todo parece que alguém está passando aqui. É muito estranho, muito estranho mesmo. Então eu vou tentar dar uma descansada e já já a gente volta. Bom, gente. A gente deu uma descansadinha aqui. Infelizmente, a bateria da minha 7S, que é a minha câmera profissional, ela acabou. Zeque, você está melhor? Descansou um pouquinho? Sim, um pouquinho. Deve dormir, se eu não dormi. Ok. Não dormiu? Não conseguiu? Não. Eu consegui dar uma descansadinha de leve. Já estou melhor. Tipo, é bom você repor as energias. Agora sim, eu vou procurar o Jun com força, com tantas energias que a gente tem que sair dessa prisão hoje. Boa, Zeque. Boa, Zeque. Boa, Zeque. Boa, Zeque. Onde vamos? Onde não fomos ainda, Zeque? A gente não foi ainda. Aqui? Vamos descer. Aqui? Também. Ok. Eu não sei se a gente veio já para cá, não lembro. Ah, aqui desce. Vamos subir. Descer a gente já desceu, Zeque. Vamos subir. João! Vem, Zeque. Vem, Zeque. Vem, Zeque. Fica junto. Você ouviu? Você ouviu? Não. Não. Foi onde? Foi onde? Foi onde esse barulho? É sério isso? João! Vamos, Zeque. Vem, Zeque. Vem comigo. Vem comigo. Não, 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 não. Vamos, vamos, vamos. João! João! Oh! João! Oi! Ele é aqui! Ele é aqui! Tá ouvindo? Vamos! João? É você? João! Ouviu, viu, João? João! 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 O que é? Acho que está em cima. Não, não estou saída. Nossa, que susto. Yo! 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 Que era o líder. Vamos descer. Não, não é essa saída. Já veio aqui mil vezes. Não é aqui. É, estava aqui. Go! Go, Zé! É para lá, Zé. Mano, eu não sei. Yo! Mano, todas as portas estão fechando. Todas. Sem exceção de uma. Não é aqui, né? Já viu aqui a saída também. Não tem uma saída aqui, mano. Nada. Só se tem uma aqui que eu não vi. Opa! A gente nunca veio aqui, Zé. Ou já? Já veio, né? Ah, aqui, ó. Aqui é onde as pessoas ficavam presas. João! João! É só isso aí? Sim. Bom, gente. A gente está no mesmo lugar. Aparentemente. As baterias da minha câmera tudo acabando. Eu ouvi o João. Eu ouvi umas quatro vezes já o João gritando de longe. Eu achei que estava tudo para baixo. Eu estava só subindo. Agora eu vou descer tudo para encontrar o João. Agora eu tenho que ver onde a escada certinho, mano. Aqui é onde eu vim. João! João! Vamos descer, gente. Sim, João. Zé. Fica com a minha arma, Zé. É, fica com a minha arma. João! Tô aqui embaixo! João! Tô aqui embaixo! João! 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 Oh, meu Deus! Tô, terra! Yo! This is crazy, cameraman. Oh, I can't believe it. Wow! We were lost for like, two hours. That's crazy. E Jesus! Tô, Tô. Tô, Tô. Tô, Tô. Tô. Eu fiquei uma hora dentro de uma torre, mano. Sabe como que é a hora esquerda? Uma hora da manhã? Não sente a.. Você sabe que eu estou... ...não tem água. É. Tô, senão, não. Eu estou sem nada. Mano, vamos por hora de estar à terra. Você vai fazer, tio? Estou procurando até agora, se soubesse já estaria longe. Só que ele está dando um monte de bronca, falando... Mano, vambora! Calma, calma, relaxa, a gente se encontrou, mano. Agora que é bom, se encontrou, vende o pé. Calma, calma, você está bem? Não estou bem, não estou bem. Estou me sentindo mal, vambora, mano. Estou mal, sério mesmo, juro. Estou com medo, bagulho louco. Você estava lá o tempo todo, eu estava lá em cima o tempo todo. Você subiu na torre? Estava lá na torre, no biquinho. Eu não estava encontrando a torre. Não, logo no começo eu subi na torre, no comecinho de tudo. Eu estava lá olhando a sua luz, não? Você não liga essa luz aqui forte? E meu radinho que eu perdi, mano? Estava correndo, eu me perdi. Eu acho que todo arranhado. Mentira, o que é ele? Você achou? É, eu achei, não achou. Alô, alô. Perto do Marcelos. Alô. Mano, nem lembro onde estava correndo, brother. Eu juro para você, que eu só quero... Vamos embora, relaxou. Pelo amor de Zec, alô, de amor de Zec, alô. Saí, alô, é... Bom, mano. Vai lá, João, vem aqui. Dá uma descansada, relaxa. Se contou. Mas vou falar, eu sei que estava fazendo aqueles barulhos. Barulho? É, mano. Da cela fechando. Eu sei que bateu lá na minha... Não, não bati nada, não bati nada. Eu deixei radinho. Eu estava no pavilão da esquerda, você estava igual, na da direita? Eu estava aqui, estava lá, não sei aonde eu estava, brother. Juro para você, eu estava em todo lugar ao mesmo tempo. Olha aqui, mano. Ah, ele aqui. Olha aqui, olha aqui. Mano, essa prisão aqui é muito grande, velho. Muito grande. Agora que a gente encontrou o John, a gente precisa achar a saída. Eu estou feliz. Eu achava... Mano, eu jurava... Por um minuto eu achei que você conseguiu ir embora e deixar isso aqui. Eu achei que você tinha feito isso. Ah, eu fiquei aqui, eu tento te esperando, mano. Não sei. Agora a gente está junto. Sobe de novo, tio. Vai subir? Sobe, tem que subir. Vamos subir. Vai na frente aí, você está armado? Não estou armado, eu deixava com o Zeque. Oi, Zeque, vai na frente. Vai, vai, vai. O que passa que estou com medo, meu amigo. Agora a gente está com todo mundo, agora vai ser um pouquinho mais fácil. Eu vi uma saída no telhado, mas a gente teria que pular numa escada, mano. Mas eu não fiz isso porque eu achei muito arriscado. Mano, mas tinha uma outra saída. Opa, tocou uma corridinha, bora fazer. Não sei. Aqui eu não vi ainda. Ou eu vi? Aqui? Meu Deus. Aqui ainda não vi, mano. Já estamos nos interretores novos. Ali à frente, filma ali. Ah, galera, é ali a saída. Só que está tudo fechado e os cara estão falando que aqui tem um mapa, tá ligado? A gente está aqui, ó. A gente está aqui. Aqui no X. Sim, sim. Se a gente vir para trás e para a esquerda, aparentemente tem uma porta aqui de saída. Tá. Vamos, então? Vamos. Bom, pelo menos isso. A gente achou um mapa para sair, tá ligado? Pô, vamos lá, João. Mano, eu não tinha vindo por aqui, eu acho. Por onde, João? Mano, não sei. Falou para vir para cá. Eu tiro a porta. Bom, aqui é só uma salinha, tá ligado? Para cá também não tem nada. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Eu acho que aqui. É aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali, a saída aí. A chama. Vai, vai, vai. Só sai, só sai. Só sai. Só sai. A chama, mano. A chama, a saída. Não saímos, não. Tá todo mundo feliz. Mas não saímos. Saímos, filho. Aí, ó. Vai, velho. Vai, velho. Uh. Uh. Saí. Meu Deus. Saímos. Saímos. Saímos, mano. Saímos. Saímos, mano. Saímos. Tamo longe. Tamo longe já da prisão. Eu jurava que a gente ia ficar preso ali, tipo, a noite inteira até amanhecer. Mas graças a Deus deu certo. Tá aí, ó. Pisão aí, ó. Os caras tudo... Tá feliz, Jack? He's happy, hein? Desceu aí. Vamos tomar água. Bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Agora nós vamos ter que ir direto pra comer alguma coisa, mano. Porque olha... Tá todo mundo morrendo de fome. Todo mundo. Vamos comer alguma coisa agora. E, ó. A caminhada é longa ainda, mano. Tá todo mundo... Tá todo mundo com sede. A gente tava sem nada. Toda lenda que a gente for vir, John, traz pra eles agora uma garrafa de água. Alguma coisa do tipo que não dá. Cê é louco. Bom, já passou um tempinho aí que tudo aconteceu, tá ligado? A gente já levou os meninos embora. Já tomamos banho. Já tomamos muita água. Muita água mesmo. É... E eu e o John tá meio que tentando entender o que aconteceu. A gente não viu as imagens ainda. É... Eu tenho pra falar que a prisão é muito assustadora de dia ou de noite. Mas de noite ela fica, tipo, dez vezes pior. É outro clima. É outro clima. Tipo, ficou um negócio muito... Sim. A vibe lá já é ruim. Aí você vê aquelas sela, tudo mais, as grades... Pra vocês terem noção, que eu não tô emitindo horário, você tá com o seu horário aí. Vou pedir pra o John mostrar. Vou pegar o meu... São quatro e duas da manhã. Calma, deixa eu abaixar aqui. É... Quatro e duas, tá ligado? Aqui, ó. Quatro e dois. Quatro e dois. Mano... É... Se bem que é o horário que a gente tá indo dormir todo dia mesmo. Mas tipo, a gente praticamente acabou tudo hoje agora. E mano... Deixa aquele likezão. Seu partido. É... Eu já expliquei várias vezes nos vídeos aí. A gente tá aproveitando e a gente tá gravando tudo. Pronto. Se acontece algo ruim, algo bom, a gente sempre tá gravando. E se você tem que tá acostumado. E mano, eu vou falar que eu perdi noventa por cento. Tipo, eu não gravei noventa por cento de tudo que eu fiz na prisão. Noventa por cento. Tipo, eu e o Zeck fez muita coisa e a gente não gravou. E mesmo assim, acabou a bateria de todas as câmeras. No final vocês viram que você tava com um bocão. E eu... Eu passei por duas baterias. Eu levo a normal e a extra. Sim. Hum... A normal e a extra, filho. Não aguenta. Não, o Zeck... O Zeck, ele tava com umas seis baterias. Todas que tava na bolsa dele descarregaram. Todas. Então... É... É uma parada muito sinistra. Mas foi mais ou menos assim. A gente tava pra finalizar o vídeo. Os cameramen se assustaram. A gente ainda não ouviu. Mano, eu não entendi aqui. É. Foi um negócio assim, galera. A gente tava, tipo, finalizando já o nosso dia na prisão, tá? A gente já ia sair e tudo mais. Finalizando, encerrando tudo que estava acontecendo lá. E do lado, na hora que a gente ia embora, os caras tremeram todos e saíram correndo. Eu, como sou medroso, fui atrás. Renato também foi. Não, eu ouvi. Eu fiquei falando. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu escutei, mano. Eu também escutei. Mas tipo, o que que foi? O que que foi? Não. O Zé que falou. Gross. Gross. Gross pra mim é o que? Fantasma. Fantasma mesmo? Mas fantasma não dá pra ver. Tipo, uma pessoa. Não, não vi ainda. Depois a gente pode fazer um vídeo. Fantasma? Como é que ele vê fantasma se fantasma não dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver. Ótimo que dá. Tá louco. Sério. A gente ainda não assistiu os vídeos. Mano. Daí chegou agora da prisão. Tomou banho. Comeu. Comeu. E a gente não viu nada ainda. Então... O cachorrozinho é... Tipo, invisível. Não. Foi o que o Zé que falou. Eu não vi. Tipo, eu vi... Eu vi um vulto meio que tipo, sei lá. Brother, eu só sei que vocês saíram correndo. Eu saí correndo. Aí depois eu tava andando no meio da prisão. Alguém. Alguma coisa. Alguma pessoa. Fechou a porta e... Um fortão. Eu saí correndo. Não sei se foi o vento. O vento lá tava bravo. Tava tudo aberto, né? Não pode... Não sei o que é. Eu vou voltar pra abrir a porta? Não. Aconteceu comigo também. Eu vi o tac 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 tac. E você ia voltar pra ver? Não. Teve uma hora e um momento que eu achei que o John tava me zoando. E o John falou a mesma coisa de mim. Só que depois da gente conversando no caminho, o John tava tipo numa ala leste e eu tava na oeste. E a gente fazia o quê? O John subia, eu descia, eu ia pra onde ele tava e ele ia pra onde eu tava. E a gente ficava fazendo isso aqui o tempo todo, tá ligado? Ficou num circo. Ficou num circo. É, ficou num circo. Tipo, provavelmente você foi na torre, foi no lugar que eu fui, foi em todos os lugares que eu fui e eu passei em todos os lugares que você passou. Porém em tempos diferentes. É isso que eu tô achando. A gente ficou num circo. Mas você descansou? Eu... Mano, eu... Tipo, vou falando. Eu dormi na torre. Na torre. Fiquei pingando lá de calor. Mas tipo, o que que aconteceu? Eu sentei na torre lá, beleza? Tem um negocinho que dá pra fechar e tipo, só fica eu lá no quadrado. Esse que é o bom. Tipo, se tiver qualquer pessoa, fecha aquilo e fica em cima. Não dá pra ninguém abrir. Eu mandei o peso ali e tipo, não tem como ninguém abrir. É uma parada de metal mesmo. Sim. E lá tinha um buraquinho assim que eu ficava gritando. Renato! Botei minha boca assim. Aí eu não ouvia. Eu gritei lá de cima, lá de cima. E também lá de cima. Por que que eu fui pra lá? Porque, mano, no momento que a gente se despistou um pra cada lado, eu falei, cara, ele tá com luz. Eu vou conseguir ver a luz. Eu fui pra lá. Beleza? Eu não ia ter ficado na prisão. Eu quase fui embora. Se eu tivesse achado uma parada pra ir embora, eu teria indo embora e ficar gritando lá de fora pra você. É, não. Eu achei que você tinha ido embora e bateado. Eu procurei, meu irmão. Mas tinha um pulo assim, que era pra eu pular. O Andrew, pula, pula. Aí eu falei, aham, vou pular assim pra quebrar as pernas. Se eu erro, pulo. Aí eu me ferro. Fico lá. Fico lá na prisão mesmo, mortinho. Mas não. Eu subi lá porque, tipo, lá na torre você tem quatro janelas. Uma vendo reto, esquerda, atrás e direita. Dava pra ver o círculo inteiro da prisão. Tava procurando a sua luz pra eu poder ligar a minha junto e a gente fazer alguma comunicação. Não, não. Mas eu não consegui sair. Uma hora eu achei uma saída. Tava cheio de tiro. Tanto que, mano, eu tentei quebrar o vidro. Eu tentei sair. Eu fiquei de umas meia hora tentando sair, mano. Você pula lá, hein? Eu tô ligado. Mas essa saída aí, essa saída aí, eu vi ela quando eu estava entrando. Sim, eu também vi ela. Eu até mostrei pro pessoal. Ah, essa aqui. Eu achei que eu tentava sair por ali. Só que daí, tipo, eu e o John se encontrou no meio. A gente desceu, subiu, entrou numa salinha e do nada tava a saída. Tipo, foi muita cagada. Olha, a gente tem que ver um mapa pra ir embora. É, é, é. Graças ao mapa a gente conseguiu ir embora, é isso. Mas a saída, tipo, tá na cozinha da salinha. Que a gente entrou. É. E tipo, eu não lembrava de tentar... Não, não. É uma salinha. Só tem uma entrada e uma saída nessa prisão. Isso que é o mais foda. Pelo que eu vi, tá ligado? Eu não vi outra saída. E é uma salinha que dá numa cozinha e numa outra salinha. Tipo, mano, é muito, muito foda. É foda, mano. Mas, tipo assim, a gente não entendeu ainda nada. A gente depois vai ver com calma. Mas, cara, é... Eu chutei tanta porta, Renato. Tanta porta. Tanta porta. Eu subi num negócio, tipo, altão, tentando abrir umas portas. Bagulho louco, mano. Sim. Eu e o Andrew. Nossa, eu peguei o Andrew. Chuta. Você ouviu um sussurro ou não? Como assim? Sussurro. Ah, mano, eu não lembro. Mano, eu ouvi. Quando eu tava deitado... Mano, o Zé que não quis deitar na cama da prisão. Mano, eu deitei. Daí eu falei, mano, tá gostoso, né? Aí eu falei, é o John. Aí eu achei o John. Deu John? Não era, mano. Não era você. Agora que dei. Como que eu vou dormir agora? Não era o John sussurrando pra mim. Era tipo da outra cela, tá ligado? Eu dormi na cela, mano. Onde ficavam os presos. Aquela pequenininha, onde tem a cama, eu dormi ali, mano. Tipo, foi um pouquinho, mas dormi. Não ia conseguir descansar em mim, cara. Não, não. Na torre, eu já fiquei aqui, ó. Mas foi isso? Ó, ó. Não, sim, sim. Mas só pra você entender. Só pra você entender. Tá ligado, né? Mas só pra você entender. Nunca que eu feche os dois ouro, né? Deu um susto. Eu fecho um aqui, fecho o outro debaixo e com o outro. Sim, sim. Não, mas só pra você entender. Deu um susto. Eu corri pra um lado, você correu pro outro. Eu corri, 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 corri. Aí eu comecei a entrar no desespero. Eufórico, eufórico. Mano, eu me desgastei demais. Não tinha água. Eu já fui me desidratando. Eu não tinha comida. A gente não comeu nada pra ir na prisão. Tipo, mano, ele acordou, tipo, de tardizão. Daqui nós fomos pra prisão e, tipo, alimento, água, nada. Era só pra gente ir voltar. Então a gente tava sem nenhum, tipo, suplemento. Nada, nada, nada. Tipo, nós não comeu nada pra ir pra lá. Nada. Mano, quem te marca que assim, ó. É, eu também. Me cortei. Tipo, não tá sangrando. Claramente pode mostrar. Aí o YouTube não bloqueia isso. Mas se tiver sangue depois eu vou mostrar. Mas eu tô todo arranhado meus braços, minha ferna. Não sei que eu também como. Olha suas pernas todas bem menor, né? Sim, sim. Caraca, brother. Mano, então é isso. Se vocês curtiram a prisão abandonada, eu não curti tanto, tá ligado? Aliás, eu curti a lenda, mas é um lugar perigoso pra entrar, tá ligado? É... Didi eu acho que não, que Didi é tranquilo você. De noite eu não... É, de noite não dá pra enxergar nada. Nossa lanterna fraca. Imagina. É um lugar muito grande, mano. Muito grande. É sério, muito grande. Imagina se a gente passasse a noite lá. Tipo, passar mesmo a noite. Não, eu achei que eu ia passar. Eu já tava preparado. Só que o Zeque... Eu não passei a noite por causa do Zeque. O Zeque falou, Renato, não consigo. Ele meio falando assim, mas eu estou passando mal. Não consigo passar a noite. Foi então, Zeque, vamos descansar meia horinha, dormemos e vamos tentar achar o John. Ele falou, ok. O Zeque não dormiu. Mano, o Zeque ficou agachado esperando eu descansar e aí sim a gente encontrou. Eu só não dormi por causa do Zeque. Então... Ah, mas mano, o Zeque... O Zeque e segurança não tem nada a ver, né? Mano, tem isso aí. Mais pra frente vocês vão ouvir falar mais dessa prisão. A gente pode voltar nela, mas tomara que a gente volte de dia, né? E se vocês gostou, mano, deixa bastante like. Comenta se você viu alguma coisa que a gente não viu no vídeo, porque eu antei muito disso. Muitas vezes as minhas lindas vocês conseguem chegar com uma escrita de novo na hora. Como é que vocês acharam? É isso aí. Valeu. Falou. É nóis, tá? Tchau. Fui!